E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho fazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje galera, estou aqui pra mais um episódio dessa série que vocês estão gostando e amando demais Que se chama Guerra nas Estrelas, tá? Então eu já vou pedindo logo agora de começo pra vocês já deixarem muito like e se inscreverem no canal caso você seja novo, tá? Bom, olha, pra quem não viu o último episódio, vai tá aparecendo um cardzinho aqui agora Vai lá e assiste, tá? O vídeo meio que bugou na box, não saiu pra muitos inscritos Então, olha, vai lá e assiste porque tá muito maneiro E você vai entender porque que eu tô aqui nesse planeta alienígena Nesse planeta sensacional aqui, top de bonito Onde é muito bonito assim, ó Eu fico até mostrando assim porque é muito chique, ó Olha que coisa bonitinha, olha que chique, 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 chique Mas tá, olha gente Bom, no último episódio também Eu tinha dito que hoje a gente faria uma exploração aqui A gente vai explorar esse mundo magnífico aqui, entendeu? Só que eu também falei que eu ia fazer esse outro portal aqui, ó Que é o portal... Portal é difícil, né? Portal Varda Que é um portal pra um outro planeta Talvez seja até esse aqui, ó Esse grandão que tá na nossa frente, entendeu? Mas não sei Mas, gente, olha É o seguinte Pode reparar aqui que eu tô cheio de coisa no meu inventário Mas por que que você tá cheio de coisa no seu inventário, Paulino? Ah, é muito simples, galera Eu quero explorar esses planetas? Sim Mas eu quero ir com segurança Porque vocês viram Que tipo assim Pra quem viu, no caso, né? Pra quem não viu, vai lá assistir É... Eu tô muito fraco Minha armadura tá muito fraca Porque eu não sei o que aconteceu Mas eu acho que é porque eu tô sem energia Aqui no cantinho, ó Tá vendo que tá zero ali, ó Barrinha Aí, a minha armadura Ela não consegue ficar forte E eu consigo morrer, tipo, muito Mas muito fácil mesmo Pros alienígenas, entendeu? Então, por esse motivo É... Como eu não tenho outra armadura ainda Queridão Eu fiz isso aqui, ó Alpha Titan É... Tá vendo esse carinha aqui, ó? Esses caras chiques aqui de bonito, ó Então... Olha o meu robô Ai... Ele só tem que sair daqui, né? Calma... Deixa eu tirar... Esse... F... F... Fida mãe! Ah, ele desbugou, desbugou, desbugou Vai Ah, ele tá bugado, velho Por que que ele bugou? Ah, mano Que... Que... Fida mãe Tem que dar um jeito de colocar ele sem... Ai... Fida... Ai... Ai... Pil... Pilantra! Ah... Hum... Tá, eu vou tentar colocar ele aqui sem... Sem bugar aqui no chão, tá? Até lá Eu... Eu volto pra vocês, tá? Eu juro que eu vou tentar ser rápido Ah... Consegui! Pilantra! Não tava saindo! Pronto, vai! Vamos clicar aqui agora E... Ah, lembrei, lembrei Olha, pode ver que aqui eu coloquei alguns fuels Eu até usei um pouco esse porque eu tava testando É... E fiz mais aqui uns poucos Que fuel, pra quem não sabe, é gasolina, entendeu? É... E também fiz algumas coisinhas aqui, ó Fiz essa drill Fiz esse também escavator, ó Isso aqui, gente, a gente utiliza pra gente cavar... É... As coisas, entendeu? E tipo, como aqui é um lugar diferente Caso eu me interesse pra algum bloco Alguma coisa assim É... Que chame muita atenção Eu vou pegar E também fiz uma coisa que vai ajudar a gente Se proteger contra os alienígenes, né? Isso aqui, ó Já é uma proteção Tá vendo? Esse robôzão aqui, ó Chique de maravilhoso, ó Ele já é uma proteção É um robô de guerra, entendeu? Então O que que falta pra ele ser um robô de guerra? Ele atirar, queridão Então a gente vem aqui, ó Coloca aqui Uma arma Duas armas Pode ver que aqui já mudou nele Ó Vem aqui, ó Coloca aqui, ó Fuel, que é a gasolina Vai começar a subir aqui, provavelmente Não vai subir, não? Aqui, ó Tá subindo Tá vendo? Tá subindo A gente vem aqui assim, ó Beleza? Deixa aqui, ó As munições E agora a gente já consegue andar, queridão E pode Deixa eu sair aqui dele Pra mostrar pra vocês Aqui as armas dele, entendeu? E com essas armas A gente consegue atirar, ó Entendeu? É, filhão Top, top, top Ah, deixa eu mostrar aqui Como que funciona isso aqui também, ó Deixa eu tirar aqui, ó Assim, ó Coloca essas duas E eu tô com coisinha agora diferente Aí eu venho aqui assim, ó Sai escavando tudo, queridão Escavandinho, tudinho Entendeu? Aí eu faço um negoção aqui Olha aí, ó Olha aqui Meu Deus do céu Ah, deixa eu pegar Porque como é uma coisa diferente, né A gente estuda Vai ser top, 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 top Tá Ué, por que que ficou Ué? Gente Ah, tá É porque eu tirei, né É burro Eu tô vendo Por que que a arma não tá ali, né Porque eu tirei Burro, 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 burro Tá Ah, então vamos lá, galera Aqui, ó Dá pra gente ver algumas paradas Não dá? É que eu não sei mexer muito com esse negócio Tá Aqui Alert É, tá tudo tranquilo Por enquanto, né Deixa eu só dar uma andadinha aqui Só pra testar um negócio Ah, tá Eu pensei que era a medida que a gente andasse Ele ia ficando mais fraco, entendeu Tá, então vamos lá Vamos lá Ele é bem rápido, né, mano Vai dar pra gente explorar muito esse negócio Tá, deixa eu ver Hum, se bem que eu acho que é, hein, galera Hum, tô com medo agora Tá, vamos tentar achar Algum bicho pra gente lutar Entendeu? A gente acha algum bicho pra gente lutar Cadê? Algum... Tem que ser Algum... Alienígena Mas não pode ser aquele alienígena É... Aquele topzão Que não morre, entendeu? Porque aquele lá é difícil, né A rainha lá, né A rainha, ela é imorrível, velho Imortífera Tá Aqui, a gente achou um aqui, ó Calma Ah lá, aqui, aqui, aqui Vem, queridão Vem, 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 então Final bonzão Final bonzão Tu, 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 tu Tuuu, matei Dropou aqui alguma parte pra mim pegar Armadura Não Esse aqui é? Esse aqui não é a rainha Beleza, matei também E esse aqui dropou Opa, é Opa, 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 opa Vem aqui, ó Duas partes de armadura Entendeu? Hum Pegamos aqui o capacete E também A botinha Beleza, a gente já tá Ué? O que aconteceu? Seu, burrou, calma Foi agora? Ah, agora Foi, queridão, aí ó, a gente já tá ficando um pouquinho Mais forte de armadura aqui Nesse planeta, muito bom, muito bom Tá, vou fazer assim então Como eu tô vendo aqui que tá Gastando algumas paradas nele Calma aí, deixa eu apertar aqui, ó, ó É, repara aí, aqui ó, 30 Nossa, meu do céu, tá, deixa eu tirar ele Só que antes eu tenho que entrar nele, né Antes eu entro nele Vou retirar aqui, ó Os fuels, né, a gasolina Vou pegar as munições aqui que gastou E agora eu consigo, ah, calma Calma, esqueci do negócio, ó Tira isso aqui, beleza E vamos tirar ele aqui agora Tranquilo, ele tá aqui com a gente Agora, galera, que eu já mostrei pra vocês Como que é esse Top e bonitão aqui Robozão, que vai ajudar muita gente O que que eu vou fazer? Eu vou lá Pro outro planeta, entendeu, esse planeta aqui, ó Varda, que é aquele azulzinho, cadê ele? Tá aqui na minha mão Guarda, top, top, top Level 200 e que é? 223 Caraca, que que é isso? É o level dos bichos que fica lá? Meu amigo Tá, deixa eu... Nossa, pior que a gente tá cercado aqui de... De... De alienígena, hein Tomara que eles vêm pra cima, velho Se ele vier pra cima, a gente tá ferrado Tá, olha, eu quero ver Se esse planeta que a gente vai É o planeta dos predadores, entendeu? Porque eu sei que tem o planeta dos predadores E também tem o planeta do alien, né? No alien é esse aqui que eu tô Entendeu? Eu quero ir do predador Porque o predador, eu sei que ele tem uma armadura muito Mas muito top Tipo, muito, muito, muito top mesmo Que a gente consegue E aí a gente ficaria muito forte E conseguiria fazer mais coisas, né? Tá, eu só tenho que tentar achar agora O local aonde tá O meu... O meu portal Só isso, eu tô me perdido É porque esse filho da mãe desse robô Ele anda muito rápido Aí eu me perdi, velho Me perdi Tá, nossa Meu amigo Calma aí Tá, já vimos que não é pra cá, né, gente? Olha o tanto de monstro Meu Deus Tão de alienígena aqui, caramba Meu Deus, velho Caraca, caraca Tá Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Partido em retirada Ah, mano Eu acho, galera Que talvez demore O que eu vou fazer? Vou tentar subir aqui, ó Um pilarzinho aqui, ó Tchuk, tchuk, tchuk Sobe aqui Tchuk, 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 tchuk Beleza? Dá pra ver? Ah, nossa, velho Eu jurei que tinha um alienígena Que ele piscava, velho Meu Deus É, gente Pelo jeito O lugar onde a gente tá aqui, ó Tá o nosso portal Não é pra cá Tô perdido Meu Deus do céu Vou tentar achar o portal Vou voltar lá já no outro mundo Mundo normal E só pra falar uma coisa, galera Eu ainda não achei A minha A minha casa, tá? Eu vou ter que construir outra mesmo Porque eu perdi ela Só que eu quero construir Em um mundo desses aqui Aí vocês Vão me deixar na votação, entendeu? Se vocês querem esse mundo aqui Dos alienígenas Ou então Se você quer No outro mundo Que é esse mundo azul aqui, ó O Varda Que provavelmente é dos predadores Tá? Então eu vou lá E já volto Galera Voltei aqui Já tô aqui fora E eu reparei que sempre Quando eu entro Em um portal Aparece outro Olha aqui, ó A gente tem meio que uma farm infinita De portal, ó Três portals, entendeu? Porque eu entrei, saí Entrei, saí E apareceu três, entendeu? É Mas tá Vamos deixar de enrolação, então E vamos fazer aqui o portal Pra Varda Será que a gente consegue? Tá a robozinha aqui Tranquilo Pelo amor de Deus Tomara que não seja uma coisa Tão coisa assim, entendeu? Tipo, tão, tão forte Ou vai ser A gente peita, a gente peita A gente tá com o robozão aqui, querido Vai, um, dois, seis e vamos Ai, meu Deus Será que a gente vai conseguir? Dolor de terreno Meu amigo Vai, 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 vai Carrega Eu só espero que não bugue Não bugue, por favor Não bugue, não bugue Ai, ai, ai A gente nasceu Quase morrendo Calma Mas tamo aqui Ó Calma Imagina se é o mesmo portal Ah, calma A gente nasceu embaixo aqui do portal, ó Tranquilo Olha que coisa bonita Esse portalzão aqui Chique Hum Pera aí Ó, pode ver que é realmente Um mundo diferente É, é bem parecido pra falar a verdade Só que é diferente É, eu acho que vocês entenderam Tá, vamos mandar uma explorada primeiro Porque eu quero ver se é o Qual, quais são os bichos que Que nascem aqui, né Eu tenho que lembrar que o portal Tá ali em cima Beleza Eu vou andar sempre reto então Porque Esse mundo aqui Eu já me perdi no outro Imagina nesse É Esse aqui O outro pelo menos já sabia um pouquinho mais Hum, vamos ver Eu sei que tem uns bichos que é muito perigoso, galera Tipo, muito Mas muito forte mesmo Vai sempre tomando cuidado Olha, pelo jeito, galera Eu pensei que a gente ia pra aquele planeta ali, ó Só que pelo jeito não é não Porque, né Calma Isso aqui é árvore? Isso aqui é uma árvore diferente? Se é diferente A gente vai testar aqui o robôzão, queridão Calma aí Vem aqui Sobe Beleza Aperta R Coloca aqui, ó A drill Vamos lá Ai, eu esqueci Tem que colocar gasolina Oh Tá Foi Agora tá indo Calma Dropou? Vamos ver se dropou Aperta aqui, ó Não É, shift Ai, bugou Bugou Socorro Ai, clica nele de novo Ai, aperta shift e vem pra cá Beleza Dropou alguma coisa? Não dropou Hum, é perigoso só o outro Que dropa Tá Ai Calma Aperta R Tira esse drill aqui E coloca esse aqui, ó Escavador É, galera Não dropa Não dropa É Mano, você tá bugando Filho da Filho da Filho da mãe Calma Mano Mano Bugou Será que eu não vou conseguir sair desse filho da mãe? Sai Fedido Ai Ah, saí Pronto Ô, filho da mãe Pronto Filho da mãe, velho Não quer deixar eu sair? Gostou tanto de mim assim? Quer me dar um abraço, queridão? Quer me dar um abraço? Tá, tudo bem Vamos lá aqui então Deixa eu ver Nossa, é um tapa Que que é isso? É uma madeira Wood aqui, ó Madeira Nossa, eu vou levar Vou levar Ó, podemos ver Que nesse planeta aqui tem água É um sinal bom, não é? É um sinal bom, ó Ó No outro eu não sei se tinha água Ai, que susto, velho Tem umas paradas aqui que é muito estranha Tá, eu vou sair daqui Não vou ficar muito aqui não Eu tô vendo que tá até dando lagzinho aqui, queridão É meio Meio top Esse coisa aqui, hein Meio muito top Tá Deixa eu tirar aqui o meu robozão Beleza Tirei o robozão Tranquilo Tranquilo Suave Vamos ver se a gente consegue Ai, eu já me perdi Hum Já me perdi de novo Por causa do portal Ô, burro Eu sou muito burro Meu amigo Muito burro Burro, burro, burro Tá O que eu quero, pessoal De começo É ver se eu consigo encontrar Alguns alienígenas novos, né Se possível Tem alguma coisa tomando dano Tem alguma parada tomando dano Eu escutei Tá por aqui Por favor Arô Se tiver algum bicho aqui Por favor Que eu encontre ele primeiro Antes dele me encontrar É É isso que eu quero É isso que eu quero Tá, aqui tem carvão Tá, vamos pegar carvão Vamos pegar carvão Porque eu tenho madeira aqui Qualquer coisa Se a gente tiver Que entrar em algum lugar É Escuro A gente pelo menos Quer fazer tocha Eu vi que também tem uns minérios Diferente Tá Vamos Pega aqui Boa Peguei Tranquilo Suave Na nave Tranquilo Como esquilo Entra aqui assim Ó Deixa eu ver Isso aqui é Ballshit Tá A gente aperta R ou U Eu não lembro É U É U Nossa, não dá pra fazer nada Com o ballshit Meu Deus Tá, deixa eu escrever aqui Ballshit É Aqui ó Ball Aqui ó Ballshit O que que dá pra fazer com isso aqui Dá pra fazer Nada eu acho É pra fazer arma Eu acho que tá escrito Guns ali Eu acho que é talvez arma Tá, olha Parece que tem alguma coisa aqui sim Porque eu escutei É tomando dano Entendeu Eu só não consegui ver o que que é Porque provavelmente quando eu vi já era tarde Ah tá Aquilo ali são as plantinhas Diferente desse mundo Mano Mano É sério que eu não vou encontrar nada Tá difícil hein Tá difícil Meu Deus Calma Por aqui nada Eu tô em medo de entrar aqui no meio desse negócio aqui Isso que me atacar Tá Não é nada É só uma plantinha Era bom a gente pegar pra estudos Né Mas tudo bem Mano É bem difícil usar alienígena Ah não é Filho da mãe Me confundiu de novo Mano Nossa Não é possível Nossa Não é possível Caraca Como é Nada Nada Tá Olha Eu não sei o que tá acontecendo Realmente Eu não sei o que tá acontecendo Velho Meu Deus do céu É fazer o que né Eu acho que talvez tenha bugado É Não sei Não sei É Realmente Eu acho que talvez tenha bugado Né Tudo bem Tá Já que eu me perdi mesmo Depois eu acho o portal de algum jeito Não sei como Olha Calma Eu acho que eu vi um Um tipo de planta diferente ali em cima Tipo azulzão Sabe Ah não Era só o Era só o planeta Só o planeta Burro 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 Tá Tudo bem Vai Por favor Eu quero encontrar alguma coisa Porque É mano Caraca Eu escutei velho Eu juro que eu escutei Eu acho que provavelmente vocês escutaram também É Alguma coisa tomando dano Calma Calma Vamos dar um jeito de subir aqui assim ó Beleza Ah Eu tenho um bloco não tem? Aqui ó Tem um bloco Falei que aquele negócio ia ser útil Falei Falei Tá Nada Eu acho que nesses lugares assim de montanha Eu não vou encontrar nada Eu acho que provavelmente se eu encontrar Eu vou encontrar Aonde Como que eu posso dizer Onde Seja um lugar plano Entendeu Aí eu acho que O spawn deles Eu acho que começa a spawnar É E deles Porque eu não sei o que que é Entendeu gente Tá Olha aqui é um lugarzinho mais plano ó Bem plano Pra falar a verdade Deixa eu ver Andandinho Andandinho É pelo jeito nada Nossa mano Por que que eu não consegui ver aquele bicho Que tava tomando dano Velho Ah Que triste velho Que triste Tá Pelo jeito nada Tem uns negócio preto ali né Mas eu acho que deve ser obsidian Ah mano Tô bem triste Chateado Muito chateado Vou colocar o nosso robôzinho aqui ó E vou subir nele Porque aí eu consigo Ir um pouco mais rápido ó Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma parada Vai Por aqui Olha Não é obsidian não Eu pensei que era obsidian É um líquido diferente Deixa eu ver aqui no meu inventário Eu tenho Eu não tenho coisa Senão eu poderia ter pegado Tá Ai pera que eu não tô vendo onde que eu tô indo mano Ai Só desce filhão Só desce Vai queridão Vai Uh Beleza A gente não toma dano Muito bom A gente não toma dano de queda Aqui Olha tá carregando o mundo Tá carregando o mundo Ah Então pode significar que pode spawnar a bicha pra cá ó Calma Calma Hum É eu acho que não galera Eu acho que não Mano Eu não sei Vocês que conhecem do mod aqui ó Porque vocês já me falaram Já me deram dica pra caramba Falaram que conhecem muito desse Aniversário do Predador Predador Mano Toda hora eu vejo Eu penso que tem alguma coisa Ai eu buguei O que aconteceu Ai Ah não Mentira né Ai tá saindo fumaça do negócio Ai Sai Ah deve que acabou o É Aqui ó Toma mais Toma mais queridão Tá já entendi viu Entendi pilantra É que ele gosta muito de gasolina Entendeu Esse pilantra Tá olha Voltando o assunto lá Se vocês souber Saberem no caso né O que que é Vocês me dizem aí Pelo amor de Deus velho Que isso aqui tá todo bugadinho Olha acabou a gasolina já de novo Calma aí Nossa eu não posso deixar Assim não velho Gasta muito Ah bugou meu bichinho de novo Ah não velho Muito ruim velho Muito ruim Tem que ficar toda hora arrumando Esse coisinha aqui Olha e agora eu vou ter que tirar de novo Ai meu Deus do céu Tá dando trabalho isso aqui Não tô gostando Não tô gostando Calma Calma Ah Te quebrei ele Ah ele tá aqui ó Na minha mãozinha aqui ó Ah tudo bem É gente Pelo jeito Não consegui achar nada aqui Eu só espero conseguir Porque Olha no próximo episódio Eu quero ir atrás Da armadura do predador Entendeu E eu acho Tenho quase toda certeza Entendeu Que aqui É o planeta do predador Porque tipo assim No outro Era dos alienígenas lá Bolado Do alien né É E eu não encontrei E eu encontrei eles E eu não encontrei nenhum predador lá Então Pode significar que aqui Seja do predador Eu vou tentar voltar pro meu mundo Vou tentar pegar uma nave espacial E ficar voando aqui Sobrevoando Pra ver se eu encontro Esses Esses bichos que tem aqui Tá Olha Eu sei que tem alguma coisa aqui Porque eu escutei dano Isso eu tenho certeza Agora só falta A gente saber o que que é Tá Então gente Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já sabem o que tem que fazer Bora deixar muito like E se inscrever no canal Lembrando que tem vídeo Todos os dias Às 13 horas Aqui Entendeu Então é isso Ativa o sininho aí Um forte abraço E é nóis galera Falou Tchau